Olha pessoal, tô indo ali pro passeio de barco no Rio Sena, a torre ali no fundo, começando a chover, mas não tem mais tempo, é agora ou nunca. Olha aí pessoal, outro programa imperdível aqui é o passeio pelo Rio Sena de barco. Eu já tinha comprado o passeio, porém eu tô achando que o meu aqui é o mais demorado, vamos ver se vai demorar e eu fiquei esperando pra fazer durante o dia, mas o sol não saiu, eu quis fazer de noite, mas tô com medo de virar só chuva e é meu último prazo, agora é esse, eu vou ter que fazer, já tá pago. Pessoal, a filinha aqui eu vou pegar pra fazer o passeio ali no Rio Sena. Ela tá dando volta, ela pega lá, ó, vai lá, daquele trem, vai naquela platinha laranja, ó, e eu vou pegar ela aqui. Olha o barco, restaurantes embaixo, bora, 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 bora. Tchau. 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 pela Unesco. Ainda você poderá contemplar Paris de um ângulo incomum, verá a Catedral de Notre-Dame, Museu d'Orsay, a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, a Conciergeia e muito mais. Lindas vistas para um momento mágico na Cidade Luz. Pessoal, senta aqui na Avenida do Rio Sena, que seguia, tomando um pinho, fazer um happy hour. Os parados de ruas ali também. E aí, galera, adeus do incêndio. Ela ainda continua em restauração. E aí, galera. E aí, galera. O famoso passeio pelo Rio Sena é um programa ideal para toda a família, sendo a melhor temporada de maio a setembro, quando as temperaturas estão mais amenas e o céu mais claro. Quem estiver em busca de romantismo também pode optar por cruzeiros que incluem almoços ou jantares. É, acho que valeu a pena deixar para a noite. O dia estava muito nublado. Então, pessoal, acabei de fazer o passeio no Rio Sena, né? Passeio de barco, foi bem da hora. Achei mais interessante que subir a torre, para falar a verdade. E é isso aí. Então, se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e venha viajar comigo ao ver dos meus olhos. É, pessoal, chegou a hora de despedir de Paris e vamos para o próximo destino, hein? Então, se você curtiu o vídeo de Paris aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e venha viajar comigo ao ver dos meus olhos. Já estou aqui no aeroporto. Bora!